Eu queria ser levado aos altos céus Eu queria ser levado aos altos céus Eu queria ser levado aos altos céus Adorando ao poder de Deus, Santo, Santo é o Senhor Nada vai me impedir de chegar ao céu Chega o lugar, eu quero ver a face do Senhor Jesus O reino dos céus, sempre não vou mais chorar Todos meus olhos, toda lágrima Deus enxugará Vou receber, nas mãos do meu Senhor A minha coroa, o meu galardão E cantar com os celestiais Adorando ao poder de Deus, Santo, Santo é o Senhor Nada vai me impedir de chegar ao céu Chega o lugar, eu quero ver a face do Senhor Jesus O reino dos céus, sempre não vou mais chorar Pois nos meus olhos, toda lágrima Deus enxugará Vou receber, nas mãos do meu Senhor A minha coroa, o meu galardão A minha coroa, o meu galardão A minha coroa, o meu galardão Amém.